Ontem eu estava no rolê, deixa a cama aproximar Mas depois que o dia vem e a minha brisa vai, vai A minha cabeça vai, 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 vai Ontem eu estava no rolê, deixa a cama aproximar Chamou vou bar, tamo aê Mas depois que o dia vem e a minha brisa vai, vai A minha cabeça vai, vai, vai Ha 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 Meu nome é Nicolas e eu gosto de andar de skate, surfar, desenhar. O que foi? Pô, bom dia, meu nome é Nicolas, eu tô muito, muito... Eu tenho 19 anos, eu sou de Santos, completamente apaixonado pelo surf. O surf pra mim é o melhor esporte do mundo. Porra, não tem nenhum esporte mais foda que o surf, entendeu? Batuba é onde tem os melhores picos de surf aqui de São Paulo, do litoral. Aí tá Mambuca, onde rola altas ondas, já rolou vários campeonatos. Infelizmente não tá tendo ondas tão boas quanto eu imaginava que ia ter, mas até que tá fluindo legal. Oi, vamos pegar, vamos! Vamos lá. Qual é a sua revolução? Tudo, transmissão Não é igual a televisão Qual é a sua revolução? Construção Não é igual a televisão Andas como se fosse um hechizo que alguém fez Eu como não vi a televisão Não tenho ideia de alguma missão que me propõe os meios de comunicação Agora que eu vi essa porra aí Era uma vez uma galera Que decidiu chamar a Mari Muito gente boa Para os rolês deles, né? É um programa bacana Que faz várias viagens E enfim, eles me chamaram para ir para Ubatuba E fomos até a Ilha das Cobres O mar estava alto Aí lá de algumas partes Aí o barco fazia sal O barco batia muito forte na água Tá um pouquinho difícil Tudo tende a piorar amanhã E aí E aí Machete E aí E aí Machete E aí Machete E aí E aí Máquerito é ser caminó E aí Serpiente Vivo na parca em pesca E agora em polonês Esquitou o comércio masca E aí eles não estão orçando assim eu não estou ouvindo não estou ouvindo eu vou deixar de me descartar eu vou te dar a favor bom bom aaaaaaam bom 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 aaaaaaaam ahahahá e francois sen e paulir se não fala francais jnope un termo eu eu parti de patroversão eu não me dei seus eu não me fiz é a grande no a amorto Eu tô com a caúva. Eu tô com muita, velho. Muito o quê? Com miga. Tô sem chinelo. Vai, vai, vai. Ei, garoto. Vem comigo. Aline Rastafara. Aline Rastafara. Olha a sua. Fica lá em céu. Fica lá em céu. Fica lá em céu. Fica lá em céu. Acabou. Fica lá em cima. Fica lá em cima. Fico na mão. Ficou cá em cima. A tamanização opera. Falta a árbitro feriu. Feira lá em cima. Fica lá em cima. Ô, só faca lá em cima. Ficar lá em cima. Ficar lá em cima. Enteté com a máquina. Tinha um, qual que é o nome daquela parada? Um stand-up, sabe? De isopor. Caramba, de curtir pra caraca lá e assim, não precisou de nada. Só da gente mesmo, da nossa vibe de querer curtir o lugar. Isso foi muito bom. Tinha um, qual que é? Tinha um, qual que é? É um rolê independente. Graças a Deus a gente já conseguiu uns apoios, né? Que é a Sextrux, a Surf Alive, o Nicolas que tá com a Smonky. Mas é tudo por amor mesmo que a gente fez. Então esse rolê de Ubatuba, a gente fez pensando em dar o nosso melhor e fazer o melhor rolê e mostrar pra vocês um rolê incrível. Que espero que os próximos rolê sejam melhor ainda. Pra você que tá pensando em fazer um peão, pegue seu bomujá e sua touca, porque faz 10 graus em Ubatuba. Tem um tio ali tocando o violão, vamos ali, vem, 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 vem. E já sangue topi, fez o cheiro da flor. E já sangue topi, fez o cheiro da flor. E já sangue topi, fez o cheiro da flor. Atenciosamente assino em frente, tipo assim, regenerado, preliquente lá do Brooklyn. Não sou um Rá, mas tenho sim, meus pitbulls com mim. Sei que até lá a liberdade já, pois meus irmãos e os representei. Mundo verde, eu na mente ok, me empenhei, me dediquei, não desandei. Também conheço pouco, Sampa, RJ, BH, Baixada, Foto. Sou grave, é um fiel, direito louco, nada bobo. Não brigo pelo jogo, sou fono contra fogo. Mas vale uma comida que o qualquer no bolso soubeiro. Talvez desemprego, sofrimento, lamento. Vai ser demais, vou viver sem paz, pagar veneno. Nas ruas falcatruas é burrinho. O isqueiro, o itinerário de um coteiro, o pras-casneiro. Se filtraram, nas portas se fecharam. Quem que me está aqui, quem não rima, pode o adversário. Tipo Jago, Sixabu, Neguinha, Telar, Libertade já pro nu e o baiano. Mare, 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 Mare. Mare, Sintia, Mare, Sintia, Mare, Sintia, Mare, Sintia. Marecia, marescia Apaga a fumaça do revólver da pistola e manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola e manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Porque é cachimbo, o índio quer fazer fumaça Tapa com a areia, tampa com a areia Ai caralho, eu vou sair daqui com travada Tapa com a amizade manda a fumaça do cachimbo pra cachimbo A amizade manda a fumaça do cachimbo pra cachimbo para cachimbo pra cachimbo pra cachimbo Ai caralho é cingo Ai caralho é cumber pra cachimbo e sobra